Já começaram as oficinas oferecidas pela Coordenação de Arte e Cultura. Uma das atividades mais procuradas é o balé clássico. A Coordenação de Arte e Cultura da PUC Goiás começa a preparar novos artistas. São os 26 selecionados para a oficina de balé clássico. Eles tiveram que fazer alguns exercícios de coordenação, alguns alongamentos e exercício coreográfico, para a gente poder perceber uma capacidade rítmica, o tipo de desenvolvimento motor, o tipo de lateralidade, o nível de postura, como é que se encontra, e se um ou outro conhece algum tipo de técnica básica, se conhece a ponta, se conhece o plié. E quem conseguiu a vaga está entusiasmado. A vontade agora é de crescer e quem sabe fazer parte do grupo Noá. Eu entrei aqui com a intenção de participar do grupo. Eu já fiz balé em outros lugares, desde 5 anos de idade. E eu tenho intenção, sim. E não é um sonho impossível. A Cia de Dança Noá é alimentada com novos integrantes que vêm oriundos das oficinas, das diferentes linguagens. E esse primeiro olhar que nós tivemos, a gente já teve essa percepção. Tem várias pessoas, homens e mulheres, sapazes, moças, com muito potencial para estar integrando a companhia. A Jéssica tem apenas 14 anos e já sabe o que quer. Agora é o momento de aproveitar as oportunidades, como as oficinas oferecidas pela PUC Goiás. Já fazia balé clássico, já faz uns 2, 3 anos. Mas aí eu parei de fazer e eu faço canto coral, enquanto juvenil aqui. Aí eu fiquei sabendo que aqui oferece o curso gratuito. Obrigado. Obrigado.